Galerinha, a gente vai falar baixinho porque aconteceu uma coisa, sou a Celi, sou a Joaquim, e sou a Sofia. Ai, eu caí aqui do puff, calma, tava sentada aqui no puff. Gente, deixa eu contar, eu vou virar aqui a câmera pras crianças, calma lá. Joca, o quem que a gente acabou de ver ali no quarto? A gente viu o boi aonde, Sofia? No meu quarto. Gente, no quarto da Sofia. Brincando de LOL. Você já parou pra pensar, gente, o boi tava brincando de LOL, Sofia? Ele tava brincando com as tuas LOLs, Sofia. Não, não, gente. Toma ele que não coma elas. Ai, eu acho melhor a gente apurar, então. Vamos perguntar pra galerinha se já estão inscritos no canal? É, tem que se inscrever. Muito, 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 muito like. É isso aí, galerinha. Então se inscreve no canal, deixa seu like, né? Já ativa aí o sininho. Gente, vamos lá espiar? Vamos? Vamos? Sim. Vamos lá com a galerinha. Ai, 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 vamos devagar, vamos devagar, vamos agachadinho. Ó, gente, calma lá. A gente tá agachado, vou até virar aqui pra vocês verem. Ó, gente, a gente tá indo agachadinho. Cadê a Sofia? Vamos lá, vamos agachadinho. Venha. Vamos lá, vamos lá. Ó, vamos lá. Vou bem quietinho. Ai, gente, será possível? Ai, ai, não, vai, não, não, vai, não. Boi! Boi! Oi, Boi. Boi! Você não comeu outro, né? Ai, Jesus. Abre a boca, Boi. Não, Boi! Boi! Abre a boca! Boi! Boi! Você tá bem, Boi? Você não se afogou, né? Ai, meu Deus. Eu já que me salvou ele. Boi, quantas LOLs você comeu? Basta com o dedo pra gente Quantos LOLs? Ai, meu Deus do boca O boy comeu outro LOL Boy, não se come LOL Boy, olha pra cá, boy Boy, você não pode ficar comendo LOL, boy Gente, o boy não para de comer LOL Esse nem é LOL Você tá com fome? Fome, é isso? Mas aqui não é cozinha, boy Aqui não é cozinha Gente, eu acho que o boy pegou alguma coisa Ele pôs na boca Não Boy, onde é que você tá indo? Gente, o boy foi Calma O boy foi embora? Ai, eu não acredito Ele comeu um negócio de sofrimento Ai, meu God Pelo menos não é meu Ai, Sofia, olha aqui O boy comeu, Sofia Ai, 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 ai Como é que a gente explica pro boi Que brinquedo não é comida? Ai, esse boi da cara preta Como é que a gente ensina as coisas pra esse boi? Ai, esse boi é danado Vem Depois a gente pega o boi pra conversar Vamos resgatar aqui E arrumar aqui os brinquedos Ai, eu não acredito Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau